Desde 2001, beneficiando instituições de Poços de Caldas e da região através do trabalho voluntário, o programa Action do Instituto Alcoa deste ano está com inscrições abertas até o dia 18 de fevereiro. O Action é uma ação comunitária que nós realizamos desde 2001 na nossa região. É uma ação realizada pelo Instituto Alcoa em parceria com o Alcoa de Poços de Caldas, onde a gente tem o envolvimento dos nossos colaboradores direto e indireto, além dos familiares desses colaboradores, nas ações realizadas nas organizações que estão localizadas em Poços de Caldas de Vinolândia e também Andradas, sendo de Vinolândia do estado de São Paulo, onde a gente vem fazendo as ações, além de estar cedendo um aporte para a instituição que possa fazer um investimento necessário. Em 2024, o crescimento aporte está sendo no valor de 15 mil reais. O programa tem como objetivo incentivar o trabalho voluntário, além de ajudar as instituições. Entender qual é a necessidade da instituição, ver como nossos colaboradores podem somar, colaborar com essas instituições em trabalho de mão de obra, porque é uma parceria que a Alcoa, por meio do Instituto, faz com a instituição, para poder fazer melhorias, e além de doar aquele momento que o colaborador considera-se importante. Isso tem um diferencial muito importante para cada um desses colaboradores. Ao longo dos mais de 20 anos de projeto, muitas instituições foram beneficiadas. Ele é uma ação de engajamento voluntário, onde os nossos colaboradores direto e indireto participam de atividade para trazer melhoria para a instituição e, consequentemente, para a comunidade atendida. É uma ação que tem uma duração de quatro horas, onde, além do trabalho do engajamento voluntário, a instituição também recebe um aporte no valor de 15 mil reais para fazer o investimento necessário. Instituições que beneficiam a comunidade, onde a Alcoa tem operações, podem participar. As instituições que podem participar são instituições sem fim lucrativo, é necessário que elas estejam formalizadas, e que atendem as nossas comunidades, considerando Poços, Caldas e Andradas em Minas Gerais e Divinolândia, no estado de São Paulo. As inscrições para o Action 2024 já podem ser realizadas. As inscrições são realizadas por meio do link e elas vão até o dia 18. As organizações responderão algumas questões. Depois do processo de inscrição finalizado, é passado por uma avaliação pelo Conselho Constitutivo de Relações Comunitárias e também pela equipe líder de Relações Institucionais da Alcoa de Poços. Após a avaliação desse processo, verificaremos todas as formalizações, se está ok. E, em consequência disso, o resultado será divulgado na segunda quinzena de março. Inara Angra para o Plantão 47. Inara Angra para o Plantão 47.